Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio Viver pela pintada de verde, num eterno domingo Ser um bicho vença, espantar turista E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol Se Deus quiser, um dia eu acabo voando Tão banal assim como um baratão, peito e contrapalho Desviado, desviado, deixa que me xinguem E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol Baila comigo, como se baila no frigo Baila, baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, 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 vai lá comigo Como se baila no frigo Baila, baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, 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 se Deus quiser, um dia eu viro semente E quando a chuva morrer no jardim, ai, eu fico contente E na primavera, vou voltar na terra E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha E na hora da, quando a chuva morrer E na hora da, quando a chuva estourar Quero ver na janela E um trato de pacote E de camarote E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol Baila, baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Baila comigo, como se baila no frigo Baila, baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, 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 ai